Já estava na minha programação dessa segunda-feira, 7 de novembro de 2022, gravar vídeos, passar a minha manhã, era o tempo que eu tinha me programado para fazer materiais novos aqui para o canal. Mas eu não esperava que das minhas pautas eu iria acabar falando dessa pessoa pela notícia que a gente recebeu agora recente, que foi nessa madrugada, foi uma das primeiras coisas que eu vi hoje ao acordar, ao abrir as minhas redes sociais, o desencarne de Guilherme de Pádua. E sim, eu tenho algumas coisas para falar a respeito. Vamos lá? Para você que está me vendo ou que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero dizer para você o seguinte. Eu já tinha feito um vídeo aqui sobre o desencarne de Daniela Pérez, a minha visão espiritual acerca dessa atriz tão querida. Quando eu era criança, na época, aquilo mexeu muito comigo. Depois que eu assistia ao Pacto Brutal, eu acabei fazendo vídeo a respeito dela e alguns vídeos resposta. E nesses vídeos todos que eu fiz, eu comentei que eu achava muito prudente que por se tratar, Guilherme de Pádua, de um psicopata do meu ponto de vista espiritual e possivelmente de muitos médicos, psiquiatras, eu acreditava que a gente deveria evitar falar o nome dele, evitar dar para ele a notoriedade que querendo ou não o que ele quer. Às vezes, a pessoa que quer fama a qualquer custo, não importa se essa fama é bem positiva ou negativa. Parece que às vezes eles só querem aparecer e fazem qualquer coisa para aparecer. E não é estranho para mim, por todos os conhecimentos espirituais, acredito que para muita gente isso não vai ser estranho, o fato de ele ter desencarnado de infarto, de ter sido o coração parar, já que ele praticamente arrancou o coração de Daniela Pérez ao assassiná-la. Eu não estou aqui para falar para vocês onde está esse espírito. Num primeiro momento, estou deduzindo, e acredito que há uma lógica entre os espíritas, que ele esteja no umbral, que é aquilo que a maioria das pessoas vai entender por inferno. E provavelmente preso à sua própria consciência, preso dentro do seu peso. Não se tratava de uma pessoa leve, não se tratava de um espírito leve. Eu costumo falar com frequência aqui para todos vocês, quanto mais leve, sobe. Para subir, ou seja, para ir para as colônias, ou se você prefere chamar de céu, nomenclaturas é uma questão de cada um. Nós entendemos como colônias espirituais. Ao subir, ao ir, né? Ao subir, você tem que estar leve. E dentro do espírito, a leveza é a consciência. Se você está de acordo com tudo aquilo que você conhece, espiritualmente falando, religiosamente falando até. E acontece que esse cara cometeu esse assassinato, chegou a pedir perdão. E esse perdão, eu não sei até que ponto as pessoas acreditaram. Eu não acreditei e falei disso em vídeo. Não achei sincero. Achei que ele estava sendo demagogo, que ele estava querendo agradar as pessoas para conseguir mais visibilidade, até porque tornou-se pastor. E aí o peso do espírito é muito, muito maior. Porque a partir do momento que você usa o nome de Deus, em qualquer coisa que você faça, e a sua consciência ou os seus atos não estão condizentes com aquele discurso, o peso do espírito é infinitamente maior. Eu mesma não sei precisar o quanto. Em muitos casos, mais vale a sinceridade daquele que não acredita para aquele que acredita e não anda de acordo com sua crença. E eu falo isso porque todo pedido de perdão precisa ser sincero. Falar da boca para fora é falar da boca para fora. Ainda mais quando as suas intenções não são nobres, que é o que me parece. Quando eu fiz o vídeo falando para vocês que a gente não deveria exaltar o nome dele justamente porque, de repente, o melhor castigo para um psicopata nem seria a cadeia e sim o anonimato, eu tinha comentado no vídeo, só que na edição eu cortei porque eu achei porque achei que não vinha ao caso, mas eu cheguei a falar o seguinte, só vou falar do Guilherme de Padua quando ele morrer, quando ele desencarnar. Então, quando hoje eu abro as minhas redes sociais e me deparo com essa notícia, aquilo me dá um certo choque, me dá um certo assim, nossa, porque quando eu falei aquilo, eu senti, eu senti um peso no ar no que eu falei e senti até a possibilidade. Mas eu não gosto de ficar falando muito de futuro, vocês sabem. Porém, ao mesmo tempo, eu pensei que vaso ruim demora para quebrar, acho que é um ditado popular ou alguma coisa assim. Enfim, eu desconsiderei esse pensamento e seguir adiante. Algumas coisas são mais do que lições para a gente refletir a respeito desse desencarno, que são as seguintes. O preço de uma vida. O cara podia ter crescido na carreira como ator. Sua ambição, sua inveja, seu lado obscuro ganhou tanta força que ele conseguiu se desviar, matou a jovem atriz, filha da autora de novelas, a Iglória Pérez, cumpre pena. Diante da justiça brasileira e da maneira como a gente, como a nossa lei foi feita, ele cumpriu com a sua pena, ele entra em liberdade, ele é solto, ganha notoriedade. Eu cheguei a segui-lo no Instagram, gente, porque eu fui atrás de material, de pesquisa, para tentar entender que ela sabe, para tentar sentir, para tentar estar perto. Ele fazia vários depoimentos a respeito do pacto brutal. Inclusive, em alguns momentos, chegou a falar que ele tinha que ter sido consultado para dar a opinião dele, sendo que esse documentário foi feito em cima dos laudos, em cima dos arquivos do processo, ou seja, apenas com depoimentos da família, da vítima, e ali o pacto, visivelmente, eles não estavam dando visibilidade, mais do que necessária, a essa criatura. Até porque não merece. Concordo. Cinquenta e poucos anos de idade, uma parte de sua vida no presídio, na cadeia. E agora, ele não tem mais vida. Foi morto, a causa de sua morte, na verdade, a causa de sua morte é a parada do coração, foi um infarto. Mais algumas curiosidades, neste ano que completa, se eu não me engano, 30 anos do desencarne da Daniela Pérez, aqui na revista Veja, trazido, foi mandado para mim, agora de manhã, para uma de nossas seguidoras, olha que curioso. Na verdade, ele veio a desencarnar no dia 6, que foi ontem, hoje é dia 7, né, Fernanda? Você não está confundindo as datas. Hoje é dia 7. Ele desencarnou ontem, 6 de novembro, vítima de um infarto. Observação, Glória Pérez, que é a mãe de Daniela Pérez, lançou sua primeira novela após a tragédia, também em 6 de novembro. Chamava-se Explode Coração. Lembrando que, Guilherme de Padua, atuou na novela de Corpo e Alma, de Corpo e Alma, em 1993, ao lado de Daniela. Não é curioso que justamente no dia 6 de novembro, no ano que sai, no ano que sai, o documentário que faz justiça à memória da Daniela, e no dia 6 de novembro de 2022, ele vem a desencarnar, no dia 6 de novembro de 1995, Glória Pérez lança a sua novela logo após a morte da filha, ao desencarno da filha. Outra observação que eu faço é que nessa novela em que os dois atuaram juntos chamava-se de Corpo e Alma, em 1993. Gente, olha o título. De Corpo e Alma. Claro que isso tem a ver com a história, a história da novela, mas de alguma maneira me chama a atenção o título pela história secundária, que no fim das contas é a história protagonista dessas vidas em questão da família da Daniela e do Guilherme de Padua, junto com a sua então esposa na época, Paula Tomás, que já trocou de nome, que já casou, que não sei o quê, que olha, estudou na mesma faculdade da Daniela, umas coisas assim, gente, eu fico indignada com a cara de pau das pessoas. Eu fico indignada, eu fico indignada com o quanto as pessoas conseguem ser tão diabólicas, o quanto elas são invejosas e não negam, o quanto está escancarada, olha, e não adianta, não vai adiantar, Guilherme tentou fazer de tudo para mudar. Ah, eu fui uma pessoa que errou, mas a culpa era daquela minha esposa na época, ah, eu agora estou recuperado porque eu entrei para a igreja, porque eu sou pastor, porque não sei o quê, porque não sei o quê, todo o discurso, não adianta, a mídia está noticiando ele como o assassino de Daniela Pérez morreu essa noite, morreu de infarto, a mídia vai usar a palavra morreu, ia falar desencarne, mas a mídia vai usar a palavra morte, morreu Guilherme de Padua, assassino de Daniela Pérez, é assim que ele vai ficar conhecido, é assim que ele está conhecido, e é assim que ele será lembrado, por gerações e gerações adiante, por mais que ele quisesse, tentou criar um nome mais positivo, uma figura mais positiva, para ganhar mídia, para ganhar notoriedade, é um espírito vazio, é uma alma fria, é um espírito vazio, por quê? Porque ele não tem amor, então ele precisa de uma notoriedade externa, para tentar preencher uma coisa que ele lá dentro, porque ele não se aceita quem ele é, a alma dele não se aceita, é um espírito que não se aceita, não tem como, do meu ponto de vista, não estou dizendo que estou vendo, mas posso vir algum tempo à frente, identificar onde está esse espírito, de verdade, de certeza, mas eu não posso, não consigo entender, melhor me explicando, não consigo acreditar que ele possa ter ido para outro caminho que não o próprio umbral, e lá, provavelmente, ele está preso, mas, é muito recente, eu vou tentar, daqui a um tempo, conforme a minha concentração, conforme a permissão da espiritualidade, conseguir enxergar melhor onde está esse espírito, e que tipo de ambiente ele vai ficar, para vocês que estão se perguntando, ou acreditam que ele vai se encontrar com Daniela, gente, não, não estou decretando, não é impossível, porque nada é impossível, mas não é provável, porque são espíritos muito distantes, do meu ponto de vista, interpretando e não vendo, esse espírito foi para o umbral, e ela está numa colônia, talvez ao tempo, se houver necessidade, alguns encontros, podem até acontecer, mas eu não vejo possibilidade, eu não vejo probabilidade, disso no momento, eu não vejo nem necessidade, sobretudo da parte dela, e até mesmo da parte dele, por quê? Porque ele queria fama, o problema dele, está nesse sentido, mas ele tem que prestar conta disso, sim, ele vai prestar conta disso, e provavelmente, já vai prestar conta disso, no próprio umbral, tipo, ele já vai começar a pagar uma dívida muito grande no próprio umbral, a gente só consegue falar do sofrimento da terra, porque a gente vive, mas o sofrimento no umbral, é severo, ele já está sofrendo? Não, ainda não, não acho, não creio, mas eu vou firmar melhor, os meus insights, e as minhas visões, eu acho que esse vídeo, pode ter ficado com algum tipo, de barulho, vou tentar que ele não fique, porque tem reforma, alguma coisa aqui perto, mas eu não podia deixar, de gravar isso para vocês, é isso, deixe aqui nos comentários, a sua opinião, as suas percepções, as suas reflexões, embasado na doutrina espírita, doutrinas espiritualistas, que existam na sua própria sensibilidade, vamos trocar figurinhas? Me comprometo, a trazer novos vídeos sobre isso, mais a frente, um beijo, na sua alma, fiquem com Deus, ah, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, se não é inscrito, e por favor, olha só, observação, quem quiser fazer terapia comigo, terapia quântica, avançada, terapia espiritualista, enfim, terapia de vidas passadas, com regressão de memória, entre em contato, através do e-mail, fernandahusver.terapeuta, arroba de e-mail.com, minha gratidão, fiquem com Deus, sempre na luz, gente, na luz.